Nova carta do Clash Royale, a encomenda real chegou! Novos desafios, desafios dos youtubers, semana de emotes grátis Tudo isso você vê agora aqui no canal Bruna Clash E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês Galera, o seguinte já estamos de volta com uma novidade Isso mesmo, a nova carta do Clash Royale, a encomenda real Vocês já estão vendo aqui um pouco sobre como funciona essa carta, a carta encomenda real Tá aqui pra vocês, raridade comum, ela é feitiço, isso mesmo, é um feitiço E aqui eu já deixei ela no nível máximo, né? Vocês vão vendo aqui os detalhes, dano em área, 4, 6, 3 E ela vem com 1 de contagem, vocês vão ver, mas tem uma encomenda lá dentro realmente E o raio ali de 3, né galera? Bom, aí a gente tem a informação sobre a carta Isso sim é pior que a encomenda Ao ser lançada na arena, inflige dano, empurra as tropas inimigas Ó, isso é legal, hein? Em seguida, para em seguida, liberar um recruta real A caixa vazia serve também como esconderijo Olha que loucura, essa é a nova carta E a gente vê ali, na imagem, o nariz do recruta real pra fora A gente vê aqui, ó, como usar ela ali, tem ali ela sendo solta, sendo traga ali pelo correio do Clash Royale Vocês vão entender depois, muito legal, bacana demais Bom, mas agora a gente vai ter que ver muito detalhe sobre essa nova carta Sobre a nova temporada e muito mais Primeiro, vamos conhecer aí sobre a temporada nova Que é a temporada do aniversário do Clash Royale Isso mesmo, a temporada é essa daqui, ó, já completei aqui o passe Aniversário do Clash Royale, temporada 9 Muito bonita, tá muito bonito realmente, cara, ó Aqui você tem todo o passe Royale, você tem muitas informações aqui também São 70, 70, é, 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 recompensas que você vai ter aqui, né, 35 de cada lado E dentre elas você vai ter aí essa torre também que eu vou mostrar na prática pra vocês Como ela tá também, beleza? Bom, outra coisa que também vocês vão ganhar vai ser um emote Eu vou mostrar também pra vocês todos os emotes que você vai ganhar Tem muita coisa legal nessa atualização Bom, o passe aí sendo completo aí com as duas recompensas finais que todo mundo gosta Tem ainda também o Caixa Forte, muito legal Mas bora lá, vamos começar a falar um pouco da nova carta E também mostrar na prática a arena nova do Clash Royale Então, partiu! É isso, já estamos aqui na nova arena de aniversário A arena em comemoração aí ao novo, a nova temporada Arena de aniversário, olha que bonita, galera, olha que legal Bom, eu vou colocar aqui pra vocês algumas informações também sobre essa nova carta Vou primeiro colocar aqui um mago de gelo só pra vocês verem como ela vai funcionar Vamos atacar aqui, ó, ó, eu já tô com ela selecionada Vamos atacar ela aqui, ó, pra bater Vamos ver ali, ó, vai cair ali, ó, vai empurrar Vamos ver, vamos ver, vamos ver Bom, empurrou pra trás, já caiu o guardinha, o recruta real, né? Pra poder fazer o estrago ali também E ela já vai no ataque também, né, galera? Então, e outra coisa, ela não pode ser colocada em outro local da arena Só do seu lado da arena, galera, da arena Outro detalhe também, vocês estão vendo aqui também A nova torre do rei de aniversário, isso mesmo A nova torre do rei é como se fosse um bolo de aniversário, né? A torre do rei tem até as velinhas ali nas laterais do rei E a gente vê na torre das princesas que agora a escadinha é como se fosse uma fitinha, né? As fitinhas de aniversário, etc, pra colocar em presente de aniversário É muito legal também E a arena toda parece que é um bolo É um bolo gigante realmente Eu tenho informações aqui, ó, sobre a atualização O pessoal fala, ó, é o nosso quarto aniversário Venha comemorar com a gente Só precisamos de uma mãozinha pra entregar um bolo no formato E no tamanho de uma arena primeiro Isso mesmo Então, eles têm esse problema Mas tá aqui A arena bolo foi feita Dois bolos, na verdade Aqui um bolo embaixo e um bolo em cima Cada um a sua parte da arena E aí tem aqueles biscoitos, né? Que são as pontes, né? As pontes da arena, né? Então são quatro anos de aniversário do Clash Royale Isso mesmo Dois de março de 2016 Foi o lançamento oficial do Clash Royale Então, eles falam aqui que a ocasião merece uma comemoração à altura Vamos ver aqui, ó Vamos testar aqui uma coisa Deixa eu mostrar pra vocês A horda de servos também sofre Para a queda da encomenda real Será que vai sofrer dano? Vamos ver Vamos mostrar pra vocês agora Olha lá, então Caiu A encomenda Chegou Ó Aqui ela destrói, hein? A queda da caixa destrói a horda de servos Olha isso aqui, galera Fiquem ligados Fiquem ligados mesmo, manos Bom, outra coisa Ah, deixa eu mostrar pra vocês do outro lado também, né? Deixa eu mostrar pra vocês do outro lado como funciona Vou jogar aqui as flechas Vou dar aqui Jogar meu bombardeiro ali também Pra poder jogar como vocês verem Pra vocês verem também a encomenda do outro lado, galera Dá uma olhada como vai ficar Deixa eu jogar aqui pra vocês verem Vou soltar aqui, ó Bem no meio da arena Olha lá como ela vai chegar pra vocês Olha a encomenda que bonito que vem, né? Vem caindo realmente muito legal E a gente vê ali como é que a encomenda do lado vermelho chega, né, galera? Bom, outras informações aí Encomenda real custa 3 de elixir 3 de elixir E ela é enviada pelos correios do Royale Isso mesmo, é uma catapulta É uma catapulta, hein? Então o impacto da... Após o impacto, a encomenda real libera o recruta real Como eu falei, né? As tropas que são atingidas recebem o dano de queda Causado pela queda dessa caixa, né? Da encomenda E também é empurrada Algumas tropas são empurradas pra trás Então, já fiquem ligados Bruno, como que eu vou liberar essas cartas? Essa carta nova Essa carta nova vai ser liberada a partir de 2 de março Em desafios no Clash Royale E ao longo da temporada também Atingindo algumas marcas de troféus Como 5.450 troféus Você consegue, sim, alcançar e liberar esta carta E também aos 6.450 troféus 5.150, 6.450 Você ganha essas cartas também No caminho de troféus, galera Além de tudo isso que você já viu Também tem a questão da torre, né? A skin da torre é essa daqui Como você viu já que eu mostrei lá atrás Mas outro detalhe que eu quero falar pra vocês É sobre como ganhar os novos emotes do Clash Royale Vai ter muita coisa diferente nessa temporada Uma questão importante é que Você vai ganhar aí um emote No passe de batalha, né? Como você já sabe O emote é esse daqui, ó É o emote da Curadora Guerreira Comemorando ali os 4 aniversários Olha que legal Ela fatia o bolo em 4 4 anos Ela fatia em 4 pra galera Então esse é o emote que você vai ganhar No passe de batalha Eu falei, ah, Bruno, mas você falou que vai ter desafios novos Dos youtubers Sim, galera, isso mesmo Ó, tá até aqui pra vocês O pessoal do Clash Royale agora fez parceria com alguns youtubers E lançou alguns desafios Fiquem com os nomes, galera Isso mesmo Vai rolar a Corrida do Bárbaro de Elite do Clash with Ash Vai ter também o Spark Chocante do If Zack Tem também o Elixir Infinito do Legendary E também tem o Ciclo Caótico do Sir Tag E o que eu vou ganhar jogando esses desafios? Você vai ganhar carta lendária em cada um dos desafios dos criadores E também vai ganhar este emote aqui Este emote aqui Este emote do gigante real Soltando ali, na verdade, alguns confetes E o 4 de 4 de aniversário Muito legal também Desafios diferentes criados com youtubers Em parceria com youtubers E que vai dar emote pra vocês também Além de carta lendária Ah, Bruno Clash, você falou também que vai ter emotes grátis Durante essa temporada Sim, galera, isso mesmo Vai ter algumas novidades Como eu disse Vai ter aí os desafios com os youtubers E vai ter uma outra coisa muito legal Isso mesmo Sabe aquele giveaway Que você entra nas lives de alguns youtubers parceiros E ganha um emote pra você Exclusivo, tranquilão Então, foi reformulado E vai ter uma Mano Vai ter uma doideira de lives De Clash Royale Pra vocês poderem ganhar Um novo emote Isso mesmo O emote Você vai ganhar E vai ser nessa brincadeira Nessa loucura Nas lives Bom Vão ser uma semana inteira de lives Aí Vão ser semana inteira de lives Sete dias De lives Com emotes Todos os dias Isso mesmo Serão aí, ó Deixa eu ver Sete mil São mais de sete mil emotes Por 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 youtuber Olha que loucura Todo mundo tem chance de ganhar, né galera São mais sete mil emotes Mil Por que sete mil? Porque vai ser O seguinte, galera Nós vamos fazer Temos aí como fazer Sete torneios Sete torneios De mil pessoas Exatamente, exatamente E aí Cada pessoa que tiver no torneio Entrou no torneio Ganhou o emote Qual o emote, Bruno? Esse emote aqui, ó O emote da P.E.K.K.A., meus amigos O emote da P.E.K.K.A. será entregue aí Pra galera que entrar Pra jogar o desafio O O O O O Torneio De mil pessoas De cada um dos youtubers Ah, mas galera Isso eu não consegui entrar Calma Durante a live A gente também vai poder entregar Pra vocês Alguns emotes Então fica tranquilo Porque vai ser, ó Liberado Vai ter emote pra geral, mano É muita live É muito torneio E muito emotes Pra vocês, galera Então Basta acompanhar Seu youtuber favorito No caso, é o Bruno Clash E conseguir garantir aí O seu emote grátis E exclusivo Bom, galera É o seguinte Eles até falaram Pra o seguinte, ó Esse emote Só pode ser adquirido Por intermédio Dos criadores de conteúdo Se você não conseguir Nas lives Ou não quiser Ou esquecer Você não vai ter Nunca mais No Clash Royale Então A única forma De conseguir esse emote Da P.E.K.K.A. Estourando os balões É participando Das lives Dos youtubers Galera Outro detalhe importante Vocês viram Que ainda tem mais Dois emotes Tem um emote Desse aqui, ó A Spark Comemorando O aniversário De quatro anos É o presente É o presente Gregor Ali, né O presente Spark Esse daqui Vai ser Junto com Esse aqui, ó Que é do pescador Do peixe, né Do pescador Serão Colocados Na loja Para venda Também Durante Essa temporada Então Esses dois Vão Para venda Na temporada Beleza? Bom Então temos O passo de batalha Dando este emote O desafio Dos youtubers Com este emote Os torneios Dos youtubers Com este emote E esses dois últimos São aí Durante a temporada Na loja Galera Algumas outras coisas Que você também Precisa saber Sobre essa temporada É o seguinte Galera Bom Reajuste troféus Por ser É um mês especial De aniversário E somente Esse mês Você não vai ter Resetado Seu troféus Acima de quatro mil Em cinquenta por cento Somente Em vinte e cinco por cento Então A galera já vai começar Alto pra caramba Pra começar com tudo Essa temporada Outra novidade Ao longo da temporada nova Você vai poder votar Também Na aba Novidades Royale Nos É Nos modos de Jogo que mais Você gosta de jogar Pra quem sabe Deixar claro pra eles Qual que a comunidade Quer jogar mais Neste Clash Royale Outra novidade Também Ajustes De equilíbrio É o balanceamento O mineiro Teve redução De dano Na torre da coroa De quarenta por cento Para trinta e cinco por cento O terremoto Agora afeta Também A tesla Oculta O golem Oh meu Deus do céu O golem Dano do golem Do golem Menos 22.5% E também O dano de morte Do golem Aí sim O dano de morte Do golem Aumentou 55% Esse aí já gostei Mais hein O canhão Teve o dano Aumentado Em mais 5% E pra finalizar O carrinho De canhão Teve um dano Maior Em 5% Galera Bom Essas foram as novidades No Clash Royale Da temporada 9 Espero que vocês tenham curtido Demais Assim como eu curti E se você curtiu Já deixa o seu like Não esquece aí de Deixar o seu like Comentar o que você achou E dizer se você vai querer jogar O meu desafio Pra ganhar O emote Dos torneios Dos youtubers Tamo junto Galera Não esqueça De deixar seu like É nóis Se inscreve no canal Porque pode ter mais novidades Um abraço Falou Foi Ouvi dizer Que quem curte E se inscreve Se sai melhor Nas batalhas É Eu sou boato Inscreva-se Inscreva-se E se inscreve no canal